Seguro sob demanda tem futuro? Pare e pense, por Gustavo Dora Filho. Só o futuro vai dizer, irmão, porque é uma modalidade nova, é uma possibilidade interessante, é muito amplo, né? Porque o seguro sob demanda, você pode pensar em desde seguro de viagem até seguro de automóvel. O que é importante, é nós estarmos preparados para lidar com o novo. A indústria passa por extrema transformação, a gente tem a possibilidade agora da construção de um novo consumidor de seguros, mais consciente, com novos perfis de risco. No meu caso, por exemplo, eu sempre trabalhei viajando, na verdade, antes do Covid, eu nunca tinha passado mais do que quatro semanas em casa. O meu carro, um EX35 2016, pagava algo em torno de R$ 3 mil por ano. Será que eu gastaria menos no seguro sob demanda? Será que ele estaria ao ponto de me atender como eu preciso? Será que o liga-desliga funcionaria para mim? Eu não sou o tipo de cara que vou lembrar de ligar e desligar toda hora o seguro. Mas, com certeza, se eu sou um corretor de seguro, se eu atendo aos clientes, eu tenho que ter esse seguro sob demanda na minha carteira. Se não me engano, a SinkSeg faz com a Generali, a Argo faz com alguns projetos específicos e vão aparecer mais possibilidades. Então, eu acho que, para ver se tem futuro ou não, você tem que testar e ver em qual cliente se encaixa. Então, tem uma série de possibilidades que vocês têm que estar atentos. A primeira é que não pode deixar de atender agora. Agora, nesse momento pós-Covid, de que já estamos no novo normal, a gente tem que estar atento às novas possibilidades de proteção para os nossos clientes de sempre. Manter os clientes de sempre é mais importante do que ganhar novos clientes. Então, acho que o seguro sob demanda, neste momento, ele é super interessante, super válido e tem tudo a ver. O que você tem que fazer? Tem que analisar o que vai oferecer. Não é um seguro que você vai sair vendendo, como alguns corretores que eu conheço, que entram na disputa, aí a seguradora A ganhou no leilão e ele tem um cadastro lá e ele vai lá e oferece o seguro da seguradora A, mesmo sem conhecer o produto. Aí, depois, na eventualidade, na necessidade, na essência 24 horas, em determinada quilometragem, o produto padrão da seguradora A é diferente da seguradora B, que ele é acostumado a trabalhar. Aquele segurado de sempre acaba se sentindo mal atendido. Então, é muito importante que o corretor esteja aberto, esteja curioso, que se envolva. O CQCS e o Inovation da semana passada, que aqui em público, peço desculpas pelos problemas da tradução simultânea, mas que acabaram não maculando o nosso projeto, estão tanta gente na sala. Marcelo Blais, que na minuto e segundo já tem na prateleira. Então, acho que todo mundo deve estar atento a ter esses produtos na sua prateleira. e também começar a provocar os seguradores para terem outros tipos de seguros sob demanda. Não sei se um seguro de casa de veraneio que você aluga, nem sempre o dono da casa tem seguro, e você é responsável quando estiver lá. O carro alugado já é seguro sob demanda. Então, acho que, sim, eu acho que tem que ter, mas se tem futuro ou não, só o tempo vai dizer. E uma coisa que é muito importante, cada dia que passa o corretor deve ter mais envolvimento com os produtos que distribui. As máquinas estão ficando mais espertas, a inteligência artificial está funcionando, muitas das soluções dos robôs já estão nos primeiros atendimentos. Eu tenho visto vários corretores com robôs nas suas corretoras trabalhando para eles, isso é muito bom. E acho que o corretor tem que usar o tempo que lhe sobra, não necessariamente sobra, mas o tempo que ele tem disponível para conhecer um pouco mais desses produtos que estão na prateleira e também começar a sugerir às seguradoras novas soluções. Por quê? O futuro é nosso. O futuro é você que constrói. Pare, pense, reflita. Quem melhor do que o corretor conhece o segurado para sugerir soluções que atendam à proteção deste, que é a razão de existência do nosso setor? Então, eu vou deixar uma pergunta para você. Você quer fazer parte do futuro e ver se o seguro sob demanda deu certo? Pare e pense por Gustavo Dora Filho